O acidente foi no cruzamento das ruas Paulo Coelho Machado e Euclides da Cunha, na região do bairro Santa Fé. Segundo testemunhas, a motorista deste Fiat foi virar para a esquerda e teria fechado outro carro. Com a batida, o Fox capotou e o Fiat tombou. A motorista do Fiat teve ferimentos leves e foi levada ao hospital. O motorista do Fox ficou no local, mas não quis gravar entrevista. Os bombeiros foram chamados para verificar se havia combustível ou óleo na pista.